Eu fiz a música para o Guilherme, aquela, né? Fazer em Bolsonaro também, porque eu estou na onda, tá? Vou dizer. Olha a luz que brilha de manhã Saiba há quanto tempo estive aqui Esperando para te ver sorrir Para poder seguir Lembre que hoje vai ter pôr do sol Esqueça o que falei Às vezes experimenta os acordes Esse está botando no arranjo de bossa nova Eu estou fazendo aqui Corra, corra Não desista de quem desistiu Do amor que move tudo aqui Jogue bola, cante uma canção Aperte a minha mão Quebre o pé, descubra um ideal Saiba que é preciso amar você Não esqueça que estarei aqui E corra, corra Azul Vermelho pelo espelho A vida vai Passar E o tempo está no pensamento Azul Vermelho pelo espelho A vida vai Passar E o tempo está No pensamento Muito legal, muito legal E a gente fica brincando com os acordes É, eu fico brincando ali Estava procurando os acordes aqui Olha a luz que brilha de manhã Saiba há quanto tempo estive aqui Esperando para te ver sorrir A parte do espelho A partir do espelho O início do espelho A partir do espelho E aí Quebrar